Eu tô com meus irmão, no bião por que não? Já leu procurado é como, é um é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Olhei devagar Vamos começar daquele jeito, gente Isso é Guarulhos e Iraque Uou, 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 uou Ó, 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 pode pra que eu vou chegando, rimando, é regadinho instrumental Sem desmerecer o parceiro, porque esse aqui é o nosso potencial Ó, pode pra que eu vou falando, ao seja, é blu de platzu Só que eu vou atropelando a sua cabeça, porque o meu auge na curva faz brum brum Pode pra, vou chegando na sessão, e o rap aqui é intuitivo Pode pra que essa é a minha meta, e o seu freestyle não é um bom objetivo Ó, pode pra que é regadinho, vou mandando na improvisação Enquanto o seu freestyle tá no começo do literário, o meu é a conclusão Ele falou que o áudio faz vum 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 Sem maldade mano, essa aqui já pesa na balança Faz vum vum vum, pode descer com o seu áudio, que o meu pala alcança Sem maldade de um, eu só vou explicar pra você, ó só Vou rimando aqui no conteúdo Ele fala que tem várias, eles são literárias, e esse daqui é o seu escudo Sem maldade mano, você rimando, é fraco paia Sem maldade sua mente é adubo Na letra eles falam que ela tá chupando tudo Você tá engolindo o conteúdo Tu tá ligado na cena como faz freestyle de verdade, tio Sem maldade, olha só, você tá ligado, eu vou fazendo rima nessa que partiu Sem desmerecer o potencial de ninguém Você tá ligado mano, essa aqui que eu solto a voz Você é foda, eu sou foda também Demorou, quebra os tabu, porque a rua ainda é nóis Aê família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do sul do oeste faz muito barulho Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho 1x0 AJS, pesado 1x4 2x 1x1 Você mandou 1x1 4x3 1x1 3x1 1x1 Onde a quebrada só vê tudo que você tem Só que rimando aqui eu vou além Sua rima aqui nunca se convém Cê tá ligado não é guimê Conta as plantes e plaques de 100 Tá comendo você, vou tentar alcançar Já que questão é rima nessa eu vou te ensinar Na verdade o seu talento eu vou duplicar Se é potencial a sua rima eu vou dividir, rapá Eu tô de citroën, minha rima tá no free Sou tecnológico do oeste, criativo e tecnologia Pode falar Sua rima me estressa Porque eu sei que conversa, versa, não fica de conversa Pode falar E aqui eu vou além Pesadão Acelerando a Mercedes-Benz Cê tá no retrovisor E eu mandando um argumento Mas a derrota na batalha Cê não tem o escapamento, meu parceiro E pode falar Hip-hop Se descontrolou Porque eu tenho a velocidade do torque Pode falar Eu cheguei consciente Na contramão da dianteira Eu chego na frente Pode falar Você até falou da Hyundai Mas é do Paraguai Se impressionou com a rima do pai Terceiro 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 Aê, do oeste e começa a jantar E aí, caralho E aí, caralho E aí, final E aí, final E aí, final Sem medo Ó, nós tá acelerando Na rima eu aposto Eu tô de nave Mas não vou te falar Qual é o arbag que eu posso Mas pode ir pra eu chego E aqui a rima é do interior Eu tô na frente Cê me vê pelo retrovisor Sem maldade No máximo Seu carro é de quebra-queixo Você é dianteira do rap E eu arranco o seu eixo E eu Deixa eu te explicar uma fita Toda vez que o Monza acelera Esse ô pra minha vida Você fala do eixo O rap é estratégico Mas eu quebro o seu queixo Porque o meu rap é simétrico Pode ir pra Aqui eu escrevo na faixa Quando eu abaixo a suspensão Por baixo cê não passa Criatividade de tecnologia Na sensatez Vai tomar uma punch aqui nesse mês Eu vou falar pra tu, pra tu E pra vocês Aê, vou ter que picotar o pão francês Bom Ó, é pão francês Eu sou fia da matriz Só porque cê tá acelerando O Citroën lá em Paris Mas pode ir pra Tô engolindo conteúdo E fumando fine Na sua cara Vomitando push line Ô, sem maldade Sem caô Foi pra Paris Ficou triste Porque o Neymar te largou Aê, vou 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 Pode ir pra Não desmerece Eu não sou o Neymar Mas que você que é a NajlaJS Pode ir pra Aê, vou Aê, vou Aê, vou Alex, toma a bota do Neymar Apoiou na cara Aê, aê Ele fala assim Não é a grupo Sem maldade Eu sigo aqui nessa sessão Ele tentou pegar o Neymar Não deu certo Pediu indenização E tomou um pau No top, irmão Aê, família Agora, mano Sem maldade Terceiro round da final O bagulho é sinistro, mano Com vontade Daquela Aê Quem gostou da Zima Sudoeste Faz muito barulho Aê Quem gostou da Zima JajS Faz muito barulho Aê Aê Levanta uma mão Quem que ganhou, fofó Aê Fofó jurado Fofó jurado Fofó jurado Levanta uma mão E segura quem gostou das Zima Doeste, família Aê Uma, duas, três Quatro, cinco Seis Sete, oito, nove, dez, onze Onze mãos pro Doeste A mão só para a J.S A J.S, família Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze Doze Caramba Uma, uma, uma J.S